Fogo nos pet shop! E pedigree é fascismo! Banho e tosa é só quando eu quero e do jeito que eu quero. Estão me entendendo? Minha tosa, minhas regras. Pivisle, 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 pivisle. Anteriormente em O Vendedor de Verdades, um duelo entre uma cliente insatisfeita e um vendedor de uma verdade que não fazia sentido. Ela não ia desistir de pegar seu dinheiro de volta. Dinheiro de volta até parece. Como assim ele não ia devolver o meu dinheiro? O que ela não entende é que eu sou só revendedor, entendeu? Eu só coloco as mercadorias pra girar. Eu não posso dar nenhum tipo de garantia. Ah, não pode, né? Mas na hora de vender, fala bonito, engambela, vende o peixe direitinho. Diz que o resultado era garantido. Aí eu fui lá e investi tudo o que eu tinha, mergulhei de cabeça. E agora vem me dizer que não pode dar garantia, que não tem nada a ver com isso. Ah, qual que é? E como você se sente sobre isso? Eu sinto muito. Eu já falei pra ela. Se ela quer o dinheiro de volta, ela tem que falar com o fabricante, não comigo. Ah, essa é boa. Agora eu tenho que falar com o fabricante? Como assim? Olha, tudo vem de algum lugar. Tudo foi alguém quem fez. Você só tem que investigar um pouquinho mais. Ah, vejam só. Deu a hora. São 700 reais. Atenção para a execução do Manifesto Cão Munista. Um, dois, três, vai! Cão que ladra também morde. Vai! Pelo fim da domesticação. Cão de rua, cão sem dono. Sem colheira, sem patrão. Fugindo da carrocinha. Cuidado pra não virar sabão. Faz a checa vir o lixo. Abando o rabo, uma profissão. E é pra você, se a canina apresentar. Segundo o cão-pítulo, A Viagem. E agora? Como é que eu vou descobrir onde que tá esse fabricante? Tudo vem de algum lugar. De algum lugar. Tudo vem de algum lugar. Tudo vem de algum lugar. Tudo foi alguém quem fez. Tudo foi alguém que fez. Tudo vem de algum lugar. E agora? Nossa heroína parte em uma jornada pelo mundo. Você deve estar se perguntando como é que ela conseguiu dinheiro para viajar. Mas como este é um documentário ficcional sobre a verdade, tudo trata-se de edição e montagem. Muito boa noite, senhores passageiros. Bem-vindos ao voo 171, com destino à República Popular da China. Atenção! Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão somente para a primeira classe. Então, se vira a placa, exite, não exite, pule! Atenção! Amém. 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 Parou! Parou! Não seria bom dar uma paradinha assim na produção? Bom dia, meu senhor. Eu vim trocar essa verdade. Eu não sou, senhor. Nossa, me desculpe. Bom dia, qual o seu nome? Meu nome é Meidin. Meidin o quê? Meidin China. Bom dia, senhor Meidin. Eu vim trocar essa verdade porque ela tá com um defeito de fabricação. Então, aqui a gente fabrica, mas só que a gente só aperta o palafuso, bate o pleguinho e canta no ritmo da música. Não, o senhor não tá entendendo. Me falaram pra falar com o fabricante. Porque isso aqui não tá funcionando. Isso aqui tá confuso. Eu preciso trocar isso aqui. Eu quero outra coisa. E eu preciso de um produto de qualidade. Eu ouvi produto de qualidade. Sim. Você falou produto de qualidade. Sim. E você achou que não ia ter uma propaganda e uma pecinha de teatro em vídeo. Mas vai ter. E essa é a apelativa. Presta atenção. Quã, 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 quã. Quã, 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 quã. Quã, 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 quã. Tá! É isso aí, gente. Esse foi o jeito que esse pessoalzinho achou pra sobreviver. É o artesanato da resistência. E resiste mesmo, viu? Porque é tudo feito de lixo! É reciclável! É isso. Esse pessoal faz de um tudo. Só não faz o quê, gente? O mel da abelha! Aproveite a promoção. Comprando um brinco, você leva o outro. É isso, economia solitária! É solidária! Entre em contato e agora fique com o resto da programação. E eu preciso de um produto de qualidade. Tava difícil a comunicação. Eu tava tentando explicar. Eu falei pra ela que eu só fabrico. Só fabrico! Se a senhora precisa de um produto de qualidade, a senhora tem que falar com o Platão. Quem que é Platão? Aquele que explora os trabalhadores. E onde que tá o patrão? Eu que sei. Se você sabe, me fala. Eu que sei. Eu não sei. Eu que sei. Ai, cansei. Estados Unidos! Você não é chinês coisa nenhuma! Foi aí que eu entendi que o cara nem chinês era. Não! O dono da indústria lá tava só de brincadeira. Por isso daquele sotaquinho clichê. Tava sendo preconceituoso. É. Eu descobri que ele era suíço, sueco. Sei lá. É tudo rico igual. É verdade que o senhor é suíço? E o trabalho escravo na fábrica? Como você dorme a noite? Não coma! Não coma! Gente, a gente aqui tá falando da China, mas a gente podia tá falando de qualquer zona industrial de qualquer outro país. Qualquer país da África, qualquer país da América Latina. A gente podia até falar aqui do Braz mesmo. Mas então, por isso, a gente resolveu fazer aqui uma formação política de qualidade pra vocês. Atenção. Abre aspas. Só existem pobres porque existem ricos. Fecha aspas. Com Martes. E a jornada da nossa heroína segue por terras do primeiro mundo. E por respeito a essa importante nação, pedimos atenção para a execução do hino da América. Liberdade! Você é uma estátua. Olá, Mr. Boss! Não, olá! Ah, olá, Mr. Boss! Não, olá! 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 Olá, Mr. Boss! Eu vim de muito, muito, muito longe. Porque isso não funciona. Você precisa me ajudar. Oh, sim! Não! Oh, sim! Não! 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 Isso não funciona. Eu preciso do meu dinheiro, de volta! De volta. Vem de volta. I wanna love you Look at me, louco This doesn't work This kills people This is making me crazy I need to be rich, sin, help me You need to help me This doesn't work You need another one Escute me I know, gosto de you Don't understand Don't do front Pronto, go Please Don't starve me Don't do que? Estorve me Tá tirando Cachorreira Producão Gente, desculpa, viu Você que tá vendo o vídeo aí É que eu sempre assisti filme dublado A minha vida inteira Então pra mim era só chegar em qualquer lugar do mundo Que você falava português Tava tudo certo Eu prometo Já fiz a minha inscrição No curso rápido do Joel Santana Próxima vez eu vou estar com o inglês Tinina aqui Ah é? Mas é rápido quanto? Seis anos Faz faculdade Mas é que tem várias etapas Tem o mês infantil O revoltadinho Foi com a ostentação Sertanejo universitário E você tá em qual nível? Desempregado Ah não, aí não dá O Pró do Cão Assim não dá, meu Desempregado Só que é trabalho Gente, é trabalho É dar uma trabalheira Fazer isso aqui em teatro É dar um trabalho Roubar a tela verde Não roubei Eu peguei emprestado Isso aqui é um cano de PVC É parece um charuto Você vai reclamar da produção Olha essa foto aqui Se fosse trabalho Você vai fazer o penal A gente vai dar Onde tem aquela diretora baixinha É o seguinte A gente vai fazer esse negócio Dublar Tá bom? Então ó Você Americano charlatão Você Na sua posição E eu Mando em todo mundo É isso Luzes Câmera Ah Go Oh Oh senhor americano Eu vim de muito, 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 muito longe Pra dizer Que essa verdade não funciona E que eu preciso Que o senhor devolva O meu Dinheiro Ah Welcome to America My princess Time is money Money is time Everything is batata frita Tá ok? Então se a senhora tem um problem Este problem É todo seu Toma uma coca Fica light Faz um tour E don't Distort me Bye bye Ah Que eu tô nervosa Ah Que eu tô muito brava Que eu vou me descabelar um pouco Pra mostrar como eu sou nervosa Eu vou dar uma campaneda pra frente Pra mostrar como eu sou brava Eu vou colocar o pé na cabeça E dar uma sabadinha Tug� Tug� Tug 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 Isso tudo pra dizer Que eu preciso Que o senhor devolva O meu Dinheiro A senhora acha que tá falando com quem? Nós aqui não trabalhamos com devolução de dinheiro Se não, como seríamos bilionários? Trilhardários? Trilililililililordários? Aqui, nossas verdades são feitas com comprovation Scientification das universifications do mundo Interation Então se a senhora quiser, vai falar com a ciência Hasta la capoco, baby Bye bye Ah, eu sempre soube que vocês americanos são todos uns cretinos Desgraçados, filhos da Você não vai me dublar? Você vai ficar me xingando na frente das pessoas? Uai, então eu xingo da minha boca mesmo Gente, isso aí é um salafrário capitalista Ele tá acabando com o planeta Bye bye No cinema No teatro Na TV Em casa A mulher Tá sempre sendo silenciada E isso precisa parar Mas pra você que tá aí em casa Ainda tem mais Coma Doriana A lei é igual pra todos Proteja-se Mantenha-se à direita Brasil acima de tudo E aí eu tava sem nada já Sem resposta Sem saber o que fazer Eu não trocar a verdade Eu segui recomendation Cientification da Science I told you pra ela Pra estude Pra estudar Vai falar com a ciência Sei lá Você está se sentindo estranha Cansada Com dores no corpo Cosseiros Possessão demoníaca Pois você chegou no lugar certo Porque você chegou no talk show daquela Que é a minha A sua A nossa Consciência Que é a minha A minha